Olha só, olha só pessoal, quem vai chegar comigo com esse caso? Me dá a imagem do suspeito, me dá a imagem do suspeito. Olha só, isso aí foi da ação da polícia. Tem uma foto do suspeito. Seria esse cidadão, cidadão não, cidadão é quem, né, com a lei. Este homem seria um bandido perigoso, vinculado a uma das facções mais cruéis do Brasil, uma das mais antigas e mais cruéis do Brasil. Ele morreu em confronto com a Rotão. Gabriel Almeida, volta à tela do Cidade Alerta. Eu vou trazer as informações, pessoal, a tela do Cidade Alerta. O Gabriel Almeida tem todas as informações deste caso. O Gabriel Almeida vai trazer para a gente. Olha só na imagem aí, ó gente. Olha lá, olha lá, movimentação policial. Uma área de mata ao fundo, mas é na cidade, vocês estão vendo a rua ali. É na cidade. Me dá a foto do homem, fortemente armado. Nesta foto, ele aparece com um fuzil. Ele seria integrante de uma facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Uma das facções mais antigas e cruéis do Brasil. Com ramificação, inclusive, aqui no estado de Goiás. Este bandido estaria homisiado aqui. Estaria escondido aqui. E ele foi encontrado pela polícia. Daqui a pouco o Gabriel vem com as informações. Mas agora vem aqui comigo, por favor. Essa aqui chegou também agora há pouco. Pessoal, lá no Ana Lúcia. Me dá imagens, por favor. Um carro bateu contra um motoqueiro. Gente, lá no Jardim Ana Lúcia, aqui em Goiânia. Olha lá na imagem, ó. Olha lá, hein? Nosso trânsito aí, hein? Pesado. Os bombeiros disseram que não foram acionados, viu, pessoal? A gente está tentando atualizar o estado de saúde da condutora da moto. Era uma mulher. O motorista do carro permaneceu no local. Fez o certo. Parabéns. Permaneceu no local para dar o atendimento. Tomara que a moça não tenha se machucado muito. Tomara que não tenha sequer se machucado. A gente ainda não tem a informação. O acidente foi na tarde de hoje. Agora há pouco, lá no Ana Lúcia. Agora sim, vem aqui comigo que o Gabriel Almeida já está pronto. Põe o Gabriel na tela. Gabriel, onde tudo isso aconteceu? Eu quero detalhes. Com você. Oi, Branquinho. Esse confronto com a Rotam aconteceu no setor Alto da Glória 2, aqui em Goiânia. A gente vai trazer todos os detalhes, sim, agora para você e também para o pessoal de casa. Eu estou aqui agora com o Tenente Vinícius e com a equipe da Rotam que participaram dessa operação. Tenente, muito boa noite para você. Mais ou menos que horário que aconteceu esse confronto? Quem era essa pessoa? Boa noite. O confronto ocorreu por volta do meio-dia, meio-dia, meio-dia e trinta. E esse indivíduo, posteriormente, a gente foi constatar que já era um indivíduo quanto mais na prática de crimes, já alta periculosidade, faccionado, integrante de uma facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro. Qual era a idade dele e quais passagens ele tinha? Isso. Ele tem 24 anos. Nós constatamos, foi feito o levantamento da vida pré-gressa dele e constatamos que ele possui passagens por roubo, lesão corporal, receptação, porte legal de arma de fogo, além de ser pertencente a essa facção criminosa. Agora, como é que vocês descobriram exatamente que esse homem estava nessa casa e que lá era, na verdade, um ponto de droga, não só uma residência comum? Isso. Inicialmente, foi feito o compartilhamento de informações com o Serviço de Inteligência Rotam 20, que nos relatou que lá estava funcionando um ponto de comercialização de entorpecentes, em que foi relatado esse intenso fluxo de pessoas, de situação de comércio de drogas. E na data de hoje, quando as equipes foram até o local para averiguar, já constataram, já depararam com esse indivíduo armado. E durante o adentramento, esse autor, esse criminoso, efetou disparos de arma de fogo contra a equipe, que foi necessário revir a essa injusta agressão. As equipes também efetuaram disparos nele e conseguiram fazer a neutralização. Claro, a polícia é mais experiente e sabe agir nessa situação. Agora, lá na casa não estava só ele, né? Tinha drogas e outras armas também. Exatamente. Após a situação do confronto, que ele foi desarmado, foi prestado socorro médico, e a gente foi e deu mais buscas na casa, inclusive contou com o apoio do BP Cães, que fez a varredura no local com os cães de detecção. E após essa varredura, foi localizada uma quantidade expressiva de droga, maconha, e uma outra arma de fogo, um revólver. Além da pistola que ele utilizou contra a equipe, ainda foi localizado um revólver e essa quantidade de drogas. Obrigado, senhor, então, pelas informações. Está aí o tenente Vinícius, a equipe, inclusive, Oluares, ou, perdão, Branquinho, que participou dessa operação. E agora, um detalhe, viu? Ele tinha apenas 24 anos, estava já com essa extensa ficha criminal, acabou enfrentando a polícia e se deu mal, infelizmente morreu. Volto com você. É, extensa ficha criminal. Mas, na verdade, Gabriel, 24 anos nesse mundo aí de facção criminosa, de crime pesado, o indivíduo já está até meio velho, já está até meio velho. Por muitos anos, as facções criminosas não arregimentavam menores de idade. Hoje, para segurar os B.O.s aí, depois que uma começou a regimentar, todas arregimentam, estão pegando moleque novo ali. Tem menino de 13 anos que está entrando em facção criminosa. 24 anos para essa vida aí, já está ficando, é velho. Mas esse aí não ficou. Entrou em confronto com a polícia e acabou morrendo. Agradeço a equipe policial. Gabriel, daqui a pouco, a gente volta.